Oi amiguinhos, eu sou a Docinho e eu vim aqui hoje para trazer uma novidade muito especial para a criançada. Chegou o Devocional, dia a dia com os milingui de sua turma, da editora Fão Diário. São quatro livrinhos, cada um com o tema Emoções, Virtudes, Experiências e Aprendizado. Cada um contém 90 historinhas para o dia a dia da criançada. São histórias divertidas e criativas, onde a turminha aprende muito mais sobre o amor do criador. Nós temos em cada um deles também, além dos desenhos que são lindos, um versículo e palavras de reflexão ao final de cada historinha. Torne o momento do seu pequeno com o criador muito mais especial. Eu mesma já vou levar esses daqui para mim.